Olá de novo, parte 2, parte 2 Vamos para a página 29, página 29 Cats and dogs, gatos e cães Olha as imagens, o que é inusual sobre os animais? O que tem em comum com esses animais? Olha o gato, o gato não tem nenhum tail, não tem rabo And the dog, the dog has one blue eye and the other brown eye Ok, very different Por que que esse cat doesn't have a tail? Dizem que esses são os manx cats Eles vivem numa ilha de man, ou man, eu não sei como é que se diz E diz que eles mutilam o rabo do gato Olha que triste, I didn't like this, sad Então lá em cima na number one, vocês tem duas linhas In the first line, na primeira linha, vocês vão escrever The cat doesn't have a tail O gato não tem rabo Por que que eu usei doesn't have? Porque cat é a mesma coisa que it No it eu uso doesn't E na second sentence, na frase 2 The dog has one blue eye and one brown eye Eu usei has porque é dog Dog também é a mesma coisa que it Como é uma afirmativa de sentence, nós usamos has, certo? O cão tem um olho azul e um olho castanho Copy, please Copy, por favor This is number one, ok? Stop the video To copy Yes? Let's go to exercise three Listen again, choose the correct words Ouça e escolha a resposta correta Number one Manx cats are from Australia, the United Kingdom Manx cats have long back legs or teeth Its legs are similar to a dog or rabbits Cães ou coelhos Many kinds of dogs Muitos tipos de cães Are only dalmatians Apenas dálmatas Have two different colors of eyes Tem duas cores diferentes de olhos Dalmatian puppies don't have Os dálmatas, que são os puppies, os filhotinhos They don't have spots Eles não têm manchinhas Or they don't have eyes Hum, acho que essa aqui eu já respondi, né? Let's go, listen Track 23 Activity 2 On today's show, we have two pets A cat and a dog But they're a bit different from most dogs and cats Annie, tell us, what's unusual about the cat? Well, Peter, it doesn't have a tail But it's perfectly normal But cats normally have tails Well, yes, but this is a manx cat And many manx cats don't have tails A manx cat, where is it from? Manx cats are from a small island in the UK Called the Isle of Man And Peter, can you see anything else unusual about the cat? Well, yes, its back legs are really long Similar to a rabbit's Yes, that's right Well, now, let's have a look at this dog Annie, what's unusual about it? I don't know It's a normal dog, I think Look at its eyes Oh, yeah It has one blue eye and one brown eye How strange Well, not really Many kinds of dogs have eyes of two different colors Oh, what kind of dog is this? It's a Dalmatian And I have another interesting fact about Dalmatians What's that? Well, baby Dalmatians, that is Dalmatian puppies, don't have spots The spots only appear later, in the first weeks Wow, Peter, that's fascinating Ok? Next class, we are going to correct, ok? Na próxima aula, nós vamos corrigir a P de 28, 28, 29 Now, pay attention to 30 Vamos só fazer a primeira parte aqui, ó, 30 da 30 Animal Guessing Game, ok? Hey, let's play the Animal Guessing Game Vamos brincar de adivinhar o animal? Right, I'm up for it Certo, estou pronto Ok, I can't start then Posso começar então? So, this animal doesn't have... Esse bicho, esse animal não tem... Hmm... Daí vocês vão escrever Hmm, does it have legs? Ele tem pernas? No, it doesn't Não tem pernas Isira, ele é um... I don't know Sorry, it isn't Não é isso Try again Tente de novo How many does it have? Quantos disso ele tem? It has 100 Ele tem 100 Alright, it's a fight on them Right, that's it É isso aí Vocês vão completar em duas Na letter A e na letter C Com Parts of the Body Parts do corpo E na letter B Que é um animal Que vocês conhecem muito bem Tem até uma musiquinha bem chatinha aí Que toca direto Tem no YouTube, ok? Listen and complete Ouça e completem Just a moment E atenção Hey, let's play the animal guessing game Right, I'm up for it Ok, I can start then So, this animal doesn't have arms Hmm... Does it have legs? No, it doesn't Is it a shark? Sorry, it isn't Try again How many teeth does it have? It has 100 Alright, it's a python then Right, that's it Good to complete The part of the body As partes do corpo Nós temos na page 26 Na 26 Vocês tem lá arm, ear E assim por diante Se vocês não souberem Vocês vão procurar em the dictionary Pode ser um dicionário online E vão marcar em cima For example Arm, braço Ear, orelha E vão seguindo as outras Ok? É pra vocês completarem Esse exercise here Na page 30 Meus amores Foi muito bom Estar com vocês Mesmo que distante Mas Eu sinto a presença De vocês E eu tô com muita saudade Espero encontrá-los em breve Tá bom? Kisses I love you Tchau Tchau Tchau